Nós vivemos de fazer livros bons e temos que sobreviver a fazer livros bons. Quer dizer, não vai haver concessões no sentido de dizer o fim justifica os meios e, portanto, lá pelo meio vai uma coisa popularuxa para justificar os custos das outras que não são rentáveis. Nós não faremos isso. Não faremos mesmo. Se me pergunta depois quais são os critérios para ser um livro bom ou um livro que não seja tão bom, como tudo na vida, há uma subjetividade grande. Para nós, a pergunta que eu faço é, é alguma coisa de que nos orgulhamos ou não? Bons são aqueles que nos orgulhamos. Os outros que tenhamos que... Portanto, só quer editar livros de que se orgulhe. Exatamente. E em que acredita absolutamente. Então está preparado para perder dinheiro? Estou preparado para... Toda a gente me diz isso. Não, pergunto. Eu não estou a afirmar. Toda a gente me diz isso. Que não há mercado em Portugal para este grau de exigência. Que não há mercado para fazer, por exemplo, aquilo que nós vamos fazer, que é um segmento totalmente dedicado às artes, ou outro dedicado à área universitária. Nós acabámos de abrir agora uma livraria nova na Biblioteca Nacional, especificamente dedicada ao público universitário. Chama-se livraria universitária. E toda a gente me diz. Não há dimensão nem massa crítica em Portugal para isso. Será. Mas a realidade tem que ser provada. Eu não desisto pelo preconceito ou por juízes apriorísticos. Mas é um homem habituado ao mundo dos negócios e aos critérios da eficácia. Sim. E portanto, não os aplica aqui? Tem que se aplicar uma racionalidade. Mas há uma... Eu sou consultor também. E às vezes brinco com isso, dizendo na Guimarães que a Guimarães existe porque eu passo a vida, ganho vida a dar conselhos diferentes daquilo com o que fazemos na área. Isto é, eu dou conselhos nas empresas para se tornar mais rentáveis e eficientes e para ganhar o máximo dinheiro. A Guimarães não existe por isso. Tem um único acionista e esse acionista não quer ganhar dinheiro com a Guimarães. Quer apenas que ela seja autossustentável.